A partir deste momento, você está ligado na frequência do amor, da paixão e da saudade. Vamos falar de coração para coração, através da música e da poesia. Está começando agora... De coração para coração. Um programa feito para a sua sensibilidade e apresentado por Clemente Drago. Olá, meus amigos, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Então agora vamos procurar uma frase, um provérbio, uma citação. Temos aqui frases sobre amigos. Ó, aqui tem um. Amigo é quem te socorre, não quem tem pena de ti. Muito inteligente essa frase, né? Tem uma outra meio acoplada a essa aí que um amigo meu até onde me falou isso. É o seguinte. Amigo mesmo não é aquele que apenas te ajuda ou te socorre, né? Nos momentos mais difíceis. Mas, principalmente, colabora para o teu sucesso. Muito bom isso, né? Bem, agora vamos procurar a nossa música, né? Vamos ver aqui o que eu programei. Ah, temos aqui. Roupa Nova, Cantando Seu Nome. E aí foi para você, de coração para coração, a primeira música do nosso programa de hoje. Seu Nome com o conjunto Roupa Nova. Quando escuto a sua voz E estremeço me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no ar Foi bom Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos, não te esqueço Tem que agonheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos, não te esqueço Nem deixo de esquecer Se o teu cheiro Se o teu chiro Está em mim Invadindo sem querer Tudo passe, eu só sei dizer Seu nome, seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Feche os olhos, não te esqueço Vem me acompanheço, como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Feche os olhos, não te esqueço Vem me acompanheço, como é bom lembrar Seu nome, seu nome Seu nome Amor E aí foi para você, de coração para coração, a primeira música do nosso programa de hoje Seu nome com o conjunto Roupa Nova Cantinho da emoção Momentos especialmente reservados para a sua sensibilidade e para o seu devaneio Nas asas da poesia, da música e da reflexão De Mário Quintana, a verdadeira arte de viajar A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando De coração para coração Sons que comovem Temos agora para você, Timmy T One more try It's been a long time since you left me I didn't mean to make you cry I didn't mean to disappoint you I didn't mean to tell you lies And after all that we have been through Won't you let me tell you why One more try I didn't mean to let me put my arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby can we give it one more try It's been a long time since I kissed you It always used to feel so good And if you knew how much I missed you You'd forgive me if you could And now that we haven't found each other Can't we give it one more try Can't we give it one more try One more try I didn't know how much I loved you One more try Let me put my arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby can we give it one more try Oh baby can we give it one more try One more try One more try One more try I didn't know how much I loved you One more try Let me put my arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby can we give it one more try Oh, girl, you know I love you I just want you to know My love I'll always treasure So please, just don't let me go E aí nós acabamos de ouvir One More Try com Timmy T. Estamos apresentando com Clemente Drago De coração para coração O programa que toca emoções. E aí